E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal para mais um vídeo, mais um tema. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá saber o que me pediram se o Jayaman se arrepende de ter ficado noivo de Demetrius Demi. Gente, desculpa, de diletreota, tá? De diletreota. Será que ele se arrepende desse passo que ele deu lá no passado, em 2021? Não tão distante assim, né? Ele ficou com ela de janeiro de 2021 a agosto de 2021. Eles ficaram noivos e tal, foi aquele brababar todo, levou para conhecer a família e não deu em nada. Ele se arrepende disso? Vamos ver se ele se arrepende disso. Jayaman se arrepende de ter ficado noivo de dileta? Vamos ver. Ai, 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 gente. Vocês não têm noção do que eu vou falar para vocês. Então, aqui me fala assim, ó. O principal motivo do Jan ter engatado o relacionamento Ele tava numa fase bem difícil, tá? De perdas, de fracasso Então ele foi pra cima com todo o gás, tá? Aqui me diz que sim Que ele acha que ele se enganou Porque ele tava numa fase difícil Ele se agarrou ao primeiro pedaço de isopor Que ele encontrou no mar maravilhoso Depois do naufrágio, tá? Então ele acha que se iludiu realmente Que não avaliou direito, tá? E que ele tinha sim a expectativa de que desse certo, tá? Mas ele se iludiu com ela, né? Ele tava num momento talvez de fragilidade Lá, a gente sabe que ele tava passando num momento difícil E ele se iludiu, tá? Sim, aqui diz que ele se arrepende Assim, não é que ele se arrependa Ele hoje enxerga que ele foi um pouco prematuro, né? Que ele se iludiu Mas é aquilo Ele também tava num momento difícil da vida dele Da carreira dele Então eu acredito que ele entenda E esse, né? Não fique se auto-punindo Vamos ver o que ele sentiu realmente pela Adleta Sabe que ele amou a Adleta de verdade? Vamos ver Se ele chegou realmente a sentir um sentimento verdadeiro por ela Eu vou trazer um vídeo pra vocês Se não hoje, amanhã Sobre o que Quais foram os sentimentos Lembra que eu fiz um vídeo esses dias Sobre as principais namoradas do Jan? Vou fazer o que ele realmente sentiu por elas na época E o que ele sentiu hoje por cada uma delas Acho que vai ser bem interessante, né? Talvez eu divida em dois vídeos Mas vai ser bem interessante Vamos lá Vamos ver o que ele sentiu pela Adleta Na época do noivado Realmente gostou dela ou não Vamos ver, né? Uma mulher linda Uma mulher sedutora A temperança Então, gente Uh, ia, ia Nossa, gente Sério Ele tinha uma atração sexual pela Adleta Forte, tá? Isso tá muito claro aqui pra mim, tá? Mas Sexualmente era muito bom, tal Mas assim Ele não era apaixonado por ela, não A carta do focado no corte Fala que não Tinha uma outra mulher, ó Que estava distante dele, tá? Que ele ainda tinha aí uma Um Como é que eu posso dizer? Ainda uma expectativa de uma reconciliação Com essa pessoa que fala reconciliação É abundância, ó Então Ele ainda pensava numa outra pessoa, tá? Mas Existia uma atração, né? Existia uma compatibilidade Ele física entre os dois Eles conversavam bastante Tinha uma sintonia Mas assim Amor não, tá? Amor não Ele gostava de uma outra pessoa Que estava distante dele, tá? Você tá falando que é Demetion de DNA Eu não tô falando nada Quem tá falando aqui é o tarô O tarô tá falando que ele gostava De uma outra pessoa que estava distante Uma mulher que Que foi Talvez fria com ele Tá? Ou sei lá Foi má com ele De alguma forma Na concepção dele, tá? Não vem dizer que eu tô falando Mal de fulano nesse caso Gente, eu tô falando que tá aqui Tá? Então é isso Então aqui me diz que Ele não foi apaixonado por ela Não foi mesmo, tá? Vamos ver se ela foi apaixonada por ele Agora eu quero saber Dileta A Dileta foi apaixonada pelo Jan? Ela gostou realmente do Jan e a Man? Na época Ou foi só Aquela coisinha ali mesmo Que nem o Jan, né? Uma atração O que que ela sentia pelo Jan De letra Na época Vamos ver Como eu falei Existia uma harmonia entre eles Oito de paus Eita Então, olha só Ela sabia Ela sabia da situação que ele vivia, tá? Ela sabia Existia uma harmonia da parte dela Tá? Existia um desejo também da parte dela Mas assim Ela tava Ela tava ciente Da situação dele Que ele precisava de mudanças Na vida E que ela seria uma pessoa Que ajudaria ele E que também Ele ainda gostava de ir uma certa Para outra pessoa, tá? Ela tinha Total consciência disso E outra coisa aqui, ó Soluções Ela sabe que Este relacionamento dela Com o Jan Tanto pra ele Era uma ajuda Pra solucionar problemas de trabalho E também Algumas questões amorosas Na vida dele E pra ela também Era, né? Uma foto Sobre a vida dela Então Ela me útil O agradável Não vejo paixão, gente Não vejo Até vejo o Jan Mais interessado nela Assim Mais, né? Mais desejo nela Do que ela neles, tá? Simples assim Mas tinha sim O desejo aqui, né? Tá dizendo que sim Mas ela era muito consciente Ela é bem consciente, tá? Bem consciente Então é isso Ninguém tá Não tinha nenhuma bobinha ali Sendo enganada Nenhuma mocinha romântica Sendo enrolada, né? Nenhuma Lady Diana aí Sendo enrolada Porque a Lady Diana Foi enrolada, né? Coitada Entrou numa furada Que só deu na causa É isso Espero que vocês tenham gostado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau